Olá amigos, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo simples, um vídeo rápido, só pra comentar, assim, um comentário que eu li na internet, né, sobre o Mister, que os caras estavam discutindo, numa página do Youtube, e o cara comentou que o Mister, ele comparou mais ou menos o Mister a mesma coisa que um Rapsberry Pi, né, e não é a mesma coisa, né, pessoal, o que vocês precisam saber, que muita gente que não entende, é que o Mister, a diferença dele pros emuladores ou pra um Rapsberry Pi, é que o Mister, ele vai ter o mesmo tempo de resposta do videogame, né, ou dependendo se você colocar um núcleo de um computador antigo, das máquinas antigas, é diferente de você emular ou você rodar em uma máquina virtual, eu diria que o Mister seria uma evolução, talvez, da emulação, né, só você, por exemplo, se você tiver um amigo que tiver, só indo na casa dele, vendo, jogando, pra você saber, entender o que eu tô falando, né, eu particularmente acho que o Mister, assim, pra nós que somos gamers, realmente gostamos dos games antigos, é, acho que uma das maiores criações que teve, né, junto com os flashcards, né, o Mister ainda, pra mim, é superior aos flashcards, ele usa a mesma tecnologia, só que você pode, ali, tá utilizando diversos videogames ao mesmo tempo, né, se você tiver o adaptador certo, a placa certa, você consegue rodar os controles, é, utilizar o Mister com os controles originais, e deixando a jogabilidade idêntica ao dos videogames antigos, né, também deixando, atualizando, pra vocês, que saiu o núcleo do Super Game Boy, também, que eu já testei, roda perfeitamente, eu vou estar colocando um vídeo no canal, né, mostrando pra vocês o funcionamento dele, ele é diferente do núcleo do Game Boy que já tinha, ele roda melhor os jogos, mais fluido, né, então, é só isso, né, pra vocês, que se tiverem oportunidade, algum amigo que tiver o Mister, né, pra vocês testarem, porque não é a mesma coisa do que um emulador, é muito diferente, o Mister é outro mundo, né, é isso aí, pessoal, um grande abraço, falou, abraço, tchau.